Todos os dias Querida, me dê a sua benção Eu também nunca tirei você do coração Reza por mim todo dia pra me proteger Chora de tanta saudade querendo me ver Quanto carinho guardado Cabe dentro desse peito Nunca ninguém nesse mundo me amou desse jeito Mãe, eu te amo mais que tudo É que às vezes fico mudo E nem sei como dizer Mãe, esse filho que te adora E que um dia foi embora Tá voltando pra você Reza por mim todo dia pra me proteger Chora de tanta saudade querendo me ver Quanto carinho guardado Cabe dentro desse peito Nunca ninguém nesse mundo me amou desse jeito É, não Mãe, eu te amo mais que tudo É que às vezes fico mudo E nem sei como dizer Mãe, esse filho que te adora E que um dia foi embora Tá voltando pra você Mãe, eu te amo mais que tudo É que às vezes fico mudo É que às vezes fico mudo E nem sei como dizer Mãe, esse filho que te adora E que um dia foi embora Tá voltando pra você Mãe Mãe